Ok galera, ok. No vídeo de hoje aqui o Dolby vai tá mostrando aqui o status do Whis, né? Isso mesmo, esse personagem aqui que é o personagem de Dragon Ball Z, o personagem que vem aí no anime Dragon Ball Z Super. Um dos personagens que treina o Goku aí, né? Que deixa o Goku mais forte e faz ele atingir a forma Blue, né? Aqui, eu sei que tem muita gente que já viu o status dele aí, né? Mas tem muita gente que tá iniciando no jogo aí agora e ainda não viu aí pra que ele serve e como ele funciona. E por isso o Dolby resolveu trazer esse conteúdo pra vocês aqui, né? Como vocês já podem ver, eu peguei ele ontem na Trial 1. Tem que ser na Trial 1, modo extremo aí pra você tá pegando ele, né? Ele é um personagem aí que ele é cura-torre, tá? O Dolby vai tá entrando aqui no Infinity aqui e mostrando aí um pouco do insano poder dele pra vocês aí, né? Ele é cinco estrelas, se o Dolby não me engana, é cinco estrelas. Ele é cinco estrelas, né? Possivelmente pode estar vindo alguma coisa pra ele do tipo aí uma Orb ou pode tá vindo um buff ou pode tá vindo um Elis 6 aí, né? Mas no anime ele não tem uma outra forma, né? Beleza? Então o Dolby vai tá mostrando aqui pra vocês. Galera, voltamos aqui, né? Como vocês podem estar vendo aqui, eu consegui colocar três Farms no máximo aí pra estar colocando o Wizz aí por conta dele ser muito caro. Brincando, galera. Ele não é tão caro assim não, ele é bem baratinho aí, né? O Dolby vai tá mostrando aqui pra vocês como que é. Ele funciona de forma seguinte, galera. Ele consegue dar aqui, ó, 50 DHP de início aí pra torre. Então quando virar o Wave, ó, ele deu 100. Na verdade, ele deu 100 de dinheiro, deu mais 50 de HP, né? O que é que não? Ele deu 100, 100 de HP, deu 30 que vem a torre, 50. Então ele deu 50, deu certinho. 50 de vida pra torre aí. Então ele vai... Aqui ele tem um UB que custa 2K, agora ele dá 200 de HP pra torre aí, né? Vamos ligar o efeito aqui pra ver se ele faz alguma coisa sobre o efeito ou não. Vamos deixar aqui quando lançar aí, né, o poder dele, quando trocar o Wave, né? Vamos tá vendo aqui. Ele lança algum poder. Não lança nenhum poder não, mas ele só dá vida pra torre aí mesmo. Então agora ele tá dando 200 de vida pra torre, já tá com 380 aí, né? Então pra quem ainda não viu como que ele funciona, como que ele é, ele não é um personagem de dano, tá? Ele é aero, só dá pra pôr ele no alto aqui, como se for, tá vendo? E dá pra pôr só um o Easy e não dá pra vender ele aí como vocês estão vendo. Deixa eu dar um UB aqui nesse nome. Só tirar o efeito de ataque, senão já larga o PC do Doug e o PC do Doug é de F, né? Vou deixar um aqui batendo aqui e tá safe, né? Então só dá pra pôr um em campo, ele é aero, ó. Ele dá aqui 100 de gold pra você, ele dá 100 de dinheiro e dá 200 agora de vida pra torre aí. Lembrando que ele tá no level 1 com a Fire Orb, mas isso não conta, tá? Então de início aí pra colocar ele custa 500, ele dá 50 de HP pra torre. Depois que você dá um UB de 2 mil nele, ele dá 200 e agora vai pra 980. Na verdade já foi, né? Que já clareou a Wave, né? E aqui tá os Mafia Boys. Vou tirar os Mafia Boys daqui e vamos colocar isso aqui no canto, né? Então eu acho que é isso aí, né, galera? Pra você aí que não sabia como usar o Whis, né? É o personagem de Dragon Ball Z que no anime ele treina o Goku, pra ele alcançar aí a forma Blue e também o Instinto Superior aí, né? É um personagem que vai dar a vida pra torre, futuramente ele pode estar precisando... Eu acho que também pode estar precisando dele pra envolver aí futuramente no Goku Instinto Superior que vai estar vindo pra gente aí no jogo. Eu acho que talvez nessa... É... Big Updap ou talvez não, né? Eu posso estar vindo mais pra frente nessa próxima Updap, né? E nós estamos bem ansiosos aí pra ver alguma coisa aí nessa atualização que vai sair pra gente aí do All Star Tour Defiance, né, galera? E ontem teve atualização, acho que foi ontem não, foi hoje de madrugada, teve atualização do Broxfruit aí. Broxfruit tá no hype com quase um milhão de pessoas jogando aí. Eu olhei agora há pouco, tava com 786 mil pessoas ativas jogando o Broxfruit, né? E vem a nova fruta aí, né? Que é a fruta acho que da Pantera aí. E né? E uns dias anteriores vem a Doggy. Então todo mundo tá pegando a Doggy, exportando a Doggy aí. E em seguida aí aquela da... Parece como a Pantera, né? Da pata, sei lá como que é, né? Mas sem mais delongas, né, galera? O vídeo vai ficando por aqui, né? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário positivo. E se não for inscrito no canal, galera, se inscreve que tem muita novidade pra vocês aí daqui uns dias, beleza? Tamo junto, fiquem todos com Deus, vamos embora, é nóis! Fui!